Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já peço que vocês deixem se inscrever aí embaixo, deixa seu like, comenta também o vídeo para dar mais engajamento, compartilha com mais pessoas que estão estudando também na área de dados, peço também que caso vocês queiram, podem contribuir aqui no canal ajudando pelo LivePix, ok? E me sigam no LinkedIn também, tá bom? Vamos praticar a nossa boa e velha networking aqui, ok? Podem se conectar lá comigo e mandarem mensagem também. Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder alguns exercícios, tá? Alguns exercícios mais avançados no Excel, né? Então, nesse arquivo aqui a gente vai praticar 15 exercícios baseados em situações do dia a dia de trabalho e em questões de processos seletivos, né? Então, a gente vai ver questões de tabela dinâmica, gráficos, funções de texto, funções de data, gravação de macro, power query, power pivot e novas funções do Excel. Então, você deve responder as questões nas planilhas utilizando as demais planilhas como base de dados, né? Então, a gente vai ter outras planilhas aqui também como vendas norte, vendas nordeste, vendas centro-oeste, vendas sudeste, vendas sul. E preste atenção também nos enunciados, né? Entender as questões já faz parte do exercício, da mesma forma que entender as questões em um processo seletivo e as demandas do seu chefe é uma forma de avaliar seu trabalho e conhecimento de Excel. E as questões 10, 11, 12 e 13 pedem a criação de automações para criar e analisar bases. Só é possível criar essas automações a partir da versão 2016 do Excel. Caso o seu Excel seja em uma versão anterior, crie as bases e análises sem automatizar, né? Então, vale esse adendo aí, né? Pra você sempre ter a versão mais atual do Excel. Então, aqui a gente tem a base de dados, não, produto, quantidade de vendida, data, loja, UF, faturamento, cliente, gênero. Temos as cidades, a UF aqui que acompanha a nossa base, né? Temos também uma planilha de feriados nacionais, não há aba aqui de data, os feriados e o que é o feriado, né? Tem o Natal, Proclamação da República, o Dia de Finados, Dia de Tiradentes, Paixão de Cristo, enfim, demais aqui. Temos a pergunta 1 até 7, né? Aqui, de 1 até 7 e de 8 até 15. Então, vamos ter que trabalhar nisso aí, ok? Bom, vamos começar então pela pergunta de número 7, né? De número 1, desculpa. O que ele fala aqui? Preencha a tabela abaixo com a data da primeira e última compra de cada um dos clientes na planilha base de dados 1. Então, a gente vai ter que utilizar a base de dados 1 aqui para responder essa primeira questão. Bom, o que ele fala? Depois calcule, né? Quantos dias ocorridos e úteis? Quantos dias ocorridos e úteis, né? Entre as duas datas, para calcular os dias úteis, desconsidere sábados, domingos e feriados especificados na planilha feriados nacionais. Então, para a gente encontrar a primeira compra de cada cliente, dá para fazer de forma manual, que seria filtrando o nome do cliente, por exemplo, ali o primeiro, né? Joe Cutler. Por exemplo, Adriana Acardo aqui, deixa eu ver aqui qual, algum deles aqui. Julia Tome, né? Vamos pegar a Julia Tome aqui. Deixa eu parar de selecionar tudo. E vou, opa. E vou dar um Ctrl C aqui. Deixar só a Julia Tome aqui, a base, né? Ele vai filtrar e aí você pode pegar manualmente aqui. A primeira compra dela foi no dia 29 de setembro de 2023, né? Então, você poderia vir aqui e colocar aqui a primeira compra, né? Conta. E aí está aqui a base. Escolarei aqui apenas os valores, né? E a mesma coisa para a última compra. Mas, existe uma fórmula que nós podemos utilizar aqui para ver a primeira compra, que seria o mínimo C, né? Ou seja, retorna o valor mínimo entre as células especificadas por um determinado conjunto de condições e critérios. Qual o critério? O nome do cliente. Então, vou dar um duplo clique aqui. Min range, ou seja, o intervalo mínimo, que seria o quê? A base de dados C, né? C aqui. Coluna C. O critério range, né? O intervalo de critério ali, que seria ser cliente, né? De qual critério, dentro desse intervalo de critério? Seria o de João Kurtz, né? E aí, eu fecharia o espaço aqui e daria um enter. E aí, ele mostra que a primeira compra do João Kurtz é em março. Eu posso agora arrastar para extrapolar para as demais colunas aqui. E eu vou colar, preencher sem formatação, tá bom? Não traga nenhuma formatação das outras células. E aí, a gente tem a primeira compra de cada cliente. A última compra vai ser semelhante a esse processo, mas agora utilizando a função... Se a gente tem a função mínimo C, né? Também teremos a função aqui máximo C. Então, eu vou clicar aqui e a gente tem o max range, né? Que seria ali a coluna onde estão as datas, né? De vendas. No caso aqui, a C. De qual intervalo, né? Que eu quero procurar. Seria ali a coluna de clientes, né? A G, coluna G. E qual o critério? O critério é que ele encontre o cliente ali que está aqui na minha... Na minha C8, na minha célula 8, que seria o João Kurtz. Então, ele vai encontrar ali no intervalo de datas. Ele vai procurar na base de clientes pelo João Kurtz. E aí, eu fecho aqui e dou um enter. E aí, eu vejo que o primeiro dia de compra do João Kurtz foi no primeiro... Em 6 de março, né? E o último foi em 11 de agosto. Do mesmo ano ali, no caso. Vou arrastar para cá. Se eu não colocar o preenchimento, percebe que aqui, ó... Ele engole esse último traço aqui do preenchimento, né? Do... Da fonte. Então, eu preciso colocar aqui sem formatação para que ele mantenha a formatação em tabela aqui, né? Da gente. Bom, aí ele pergunta ali, né? Quantos dias entre as compras? Você pode simplesmente fazer uma menos a outra, né? Ou seja, D8 menos... E8? Né? E aí... Aqui no caso... Então, seria E8 menos D, né? Aqui. Peraí. A forma da gente fazer isso aqui seria por meio do Data Diff, né? Data Diff. E aí, eu teria aqui D8... E8, né? E teria aqui... Como eu quero, né? Que apareça. Eu posso trazer essa diferença de datas em meses, que seria M. Ou eu poderia trazer em anos, que seria A. Mas eu quero trazer... Que seria Y, desculpa. Mas eu quero trazer em dias, né? Que é quantos dias. Então, eu vou trazer em D. Aqui. Formato. E aí, nós teríamos aqui a diferença, né? A Data Diff. Da primeira... É... Da primeira data. Que seria a primeira compra. Menos a última compra. Então, ele vai calcular essa diferença. E em formato de D. Dias, né? Então, eu deixaria aqui 158 dias. Bastando agora aqui para as demais, né? A gente tem 59, 103, 1.003, 536, 150. Mas repara aqui, ó. Que você precisa colocar... Sempre preencher formatação. Só preencher sem formatação. Porque aí, ele não altera a formatação na última informação aqui da nossa tabela. Bom. E quantos dias úteis entre as duas compras, né? É isso que ele quer. No Excel, existe uma fórmula chamada dia... Dia, trabalho. Ele tem retorno ao número de série e da data antes ou depois de um número especificado de dias úteis. Temos o dia de trabalho int, né? Dia de trabalho int, que seria retornar o número de série de datas anteriores ou posteriormente ao número especificado de dias úteis com parâmetros de fim de semana personalizados. Temos também dia de trabalho total, que retorna o número de dias úteis entre as datas, entre duas datas, né? Muito boa. Mas a gente vai utilizar a última aqui, que é retornar o número de dias úteis entre duas datas com parâmetros de fim de semana personalizados. Vou utilizar ela. A data inicial, no caso, é oito. Data final é oito, né? Fim de semana aqui no sábado, vou colocar um, que seria sábado e domingo, né? E aí os feriados aqui, ó. Eu vou utilizar a tabela de data aqui, né? De feriados nacionais. E aí eu vou utilizar aqui a tabela um data, né? Ah, aqui, ó. E aí, é... Vou fechar parênteses e vou clicar em OK. Aqui em Enter. E vou extrapolar para as demais aqui, ok? E aí, ó, a gente tem 41, 701, 374 dias, 175 dias. Eu vou deixar aqui preencher sem formatação. E tá aí, respondido a nossa questão número um, né? Então, foi bem tranquilo. A gente usou a função mínimo seis, máximo seis, data dif e dia trabalho total e NTL, né? Para feriados e também dias de fim de semana, né? Seria isso.